Fala torcedor Santista, seja muito bem-vindo ao canal Mago Santos Fanático Clube, imusão Santista, Santos contrata atacante o Sufaniê por empréstimo até junho de 2025, notícia agora direto do portal do Santos Futebol Clube Oficial, o Santos confirmou nessa segunda-feira a contratação do atacante o Sufaniê, o atleta natural de Gâmbia chega ao Peixe em vínculo de empréstimo junto ao time do Catar com validade até 30 de junho de 2025, atualmente com 30 anos, o Sufaniê começou a carreira profissional em 2014 atuando pelo Real Banju de Gâmbia, mas rapidamente foi transferido para o Fus Rabat do Marrocos, permaneceu no país africano até 2017, aonde desembarcou no Boa Vista de Portugal. Destaque no futebol português, o Sufaniê ficou seis temporadas na Europa e chegou a ser convocado para a seleção de Gâmbia. Ao todo disputou 109 partidas e marcou 36 gols pelo Boa Vista. Em 2023, o atacante foi vendido para o time do Catar, marcando 10 gols e anotando 4 assistências em 26 partidas. Com o Sufaniê, o Santos chega ao quarto resforço na atual temporada, nessa parte dessa janela de transferência do meio do ano. Anteriormente, tinha acertado com o meio atacante Bilharci, o atacante Endel Silva e o goleiro Renan. E aí, torcedor, você gostou dessa contratação? O Sufaniê é o novo atacante do Santos aí, em meia confusão, meia tabela ali do Santos. Muito ruim em futebol com o técnico Fábio Carilli. Você acha que ele pode acrescentar aí para o Santos Futebol Clube? Ou com o Carilli ou com outro técnico que pode chegar a qualquer momento. Dá aquele like, inscreva-se no canal, deixe sua opinião. É muito importante, compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Sempre aqui, o canal Mago Santos Futebol Clube e Busão Santista. Com você, torcedor, é com você. Aqui é de torcedor para torcedor. Análise de torcedor. Um abraço. Até mais. É com você. Análise de torcedor.